A missão foi levar nos ombros o cruzeiro que será colocado na praça da igreja catedral simbolizando as celebrações das santas missões em Caxias. O cruzeiro representa Jesus Cristo que irá encontrar com sua mãe Maria. Os homens se preparam para a caminhada de aproximadamente 3 quilômetros com cânticos e muita alegria. Que é o momento da implantação do cruzeiro com essas duas grandes caminhadas. A caminhada de Nossa Senhora das Graças saindo da comunidade da Coab e o cruzeiro que os homens irão levar. E que na paróquia de São Benedito acontecerá o grande encontro. Do outro lado da cidade, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, as mulheres movidas e animadas pela fé carregaram o andor com a imagem de Nossa Senhora em direção à igreja de São Benedito. Muita felicidade, né? Muita paz, amor, harmonia grande, né? Tudo é tudo, né? No fim da tarde, homens e mulheres simbolizaram o encontro de Jesus e Maria. Um momento de muita emoção para os fiéis, presentes na Praça Vespasiano Ramos, em frente à Igreja de São Benedito. Até aqui foi completada apenas uma etapa da jornada. Virgem Maria, companheira das mulheres. Virgem Maria das Missões Populares e ela tem esse objetivo mesmo, mexer com as pessoas, trabalhar com as pessoas dentro das três finalidades, que é mexer a pessoa para que ela possa se dar conta da sua realidade e também da sua vida diante do mundo e diante do projeto de Deus, trabalhar a igreja, a comunidade e se abrir também para essa realidade social, o que nós também fizemos. O prefeito Fábio Gentil também participou das celebrações das Santas Missões. Ao chegar à igreja, ele cumprimentou os fiéis e as autoridades religiosas. Entre elas, o líder maior da Igreja Católica no Maranhão, o arcebispo Dom Belisário. Vamos construir uma sociedade, uma igreja, um povo de Deus cada vez mais fiel e onde as pessoas possam realmente se realizar como pessoa, onde os jovens sejam bem acolhidos, as crianças e também os idosos sejam bem cuidados. Agora os grupos de mulheres e homens são convidados a completar a jornada. Elas com a imagem de Nossa Senhora. Eles com o cruzeiro de madeira seguem em direção à Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Dessa vez, o grupo de homens é liderado pelo prefeito Fábio Gentil. Ele faz o trajeto também carregando o cruzeiro. Vem, vai, vem, vai, vem, vai, eu vou, eu vou, eu vou. Um momento como esse, que todos os católicos estão aqui nessa manifestação cristã, dá uma demonstração de compromisso com a religiosidade e, consequentemente, um compromisso com a cidade. Estamos aqui, de certa forma, mostrando o quanto nós somos crentes, e quando nós acreditamos em Deus, e aí participando de uma forma afetiva, carinhosa e amorosa com todos aqueles que vieram para Caxias participar dessas santas missões. Agora, o destino final, antes da instalação do cruzeiro, foi realizada uma celebração. Com a ajuda de um guindaste, a cruz foi instalada em uma base de concreto, bem no meio da praça da Catedral, sob o aplauso dos fiéis. Música